Mãezinha do céu, eu não sei rezar, nem só assim dizer, eu quero te amar. Azul é seu marido, todo é seu marido, Mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, nem só assim dizer, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha eu quero te ver lá no céu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, Mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha eu quero te ver lá no céu.